Chama, bebê! É de longe, mulher! Traga a mais gelada que tiver! Você fala por aí que ainda me ama Você jura que já não sente mais nada Mas na noite é pesadelo em sua cama A solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De um amor mal acabado Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Não vem me procurar Tá morrendo de saudade por orgulho